7 e 11 na nuca É quantos ali? Acho que é todo mundo aí, velho Já posso deitada, não tem ninguém marcando esquerda Ou eu vou marcar a esquerda DT1, DT1, DT1 Passou para a esquerda agora, passou para a esquerda, fui! DT1 Estão vivos? DT1 Vem aqui Vai pular, vai pular Vamos pular, vou para a esquerda Double kill Dois Vamos só Posta, 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 posta Um tiro de traça, vai boa Tu tá vendo o bagulho aqui, velho? Vem vendo aí Tiro comigo aqui, velho Tinha um lá no fundo também, velho Tinha um lá no fundo também Tá um tiro aqui marcado, tá um tiro Boa, gente, boa Finaliza Tá um marcado comigo, comigo, comigo Trancou, trancou, trancou Trancou, trancou, trancou Relaxa, relaxa Relaxa Thanks Muito meado comigo aqui, velho Acho que ele não healou não, velho Fiquei quebrando o jogo dele Ah, buguei Tô Tô Tentei um com meu Era só um Era sete cinquenta no outro Seis 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 Tentei um Ortho Tentei um Tentando Tentei um Que Tentei um Tentei um Tentei um Fui direita Fui direita Fui direita Aqui, ó Vou subir de cara Cai o cara Fui direita E baixa comigo Tá Tá. Pera pela chance. Pera lá, come. Pera lá, come. Pera lá, come. Pera lá, come. Também buzz. Também buzz. Também buzz. Também buzz. Tem buzz. Tem buzz. Ah, era ele? Um tiro marcado ali. Um tiro marcado ali. Um tiro marcado ali. Os dois, cara. Parei, tu não morre, cara. Tu não morre, cara. Use, cara. Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um. Vai lá, dá tempo, cara. Se for lá, agora dá. Espera. Vai, 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 vai. Eu vou jogar esse último aqui, vai. Mano, toma. Bota shift, corre com o botão. Por importe, não. Ele também fica. Pode dar gol? Pode. Meu arroba da boneca. Qual caralho, sabe? Meu arroba! 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 2, 2, 2, 2 Me ajuda! Agora dá uma volta, ai! Chô no certo. Pronto, primeiro esquerdo.. Seu começo no derrubado. Eu vou salvar a outra. Está em baixo direito. Abaixa? Está na base deles lá em cima. Está na base deles lá em cima. Tem laje, tem laje. Tem laje. Tem menos porra, viado! É nos meia-feira. Deita-se aí! Onde foi a transmarcada direita? Você é que veio. Dá pé, dá pé! O cara aqui, viado! Aonde já? Aqui embaixo. Deitei cair, deitei cair. Vem de mim! Tem um fora, tem um fora esquerda. Fora esquerda. Fora esquerda. Tô rilando, fora esquerda, fora esquerda. Fora a chance, por lá de P6 que chama. Por lá de P6 que chama. Não, cara. Passa, meu colega. Eita! Cara, e tu... Tá pulou uns dois de mim aqui mais ou menos? É, pulou, pulou, pulou. Tem um, tem um. Um, que eu tô marcado, um tiro, boa. T2, T2. T1, T2, T3. Primeiro, Ful. T2, T3. T2, T3. T3, T3. T4, T2. T3, T3. T3, T4. T1, T3. T3, T3, T3. Primeiro, Ful. Mandela, tá roxando o outro esquerdo. Dei capo de 70 no mercado ali da esquerda. Agora eu vou jogar o outro. Porém não vou jogar. Ai, eu vou jogar contra eles. Nome ligo! Para isso que você perde. Prontos de inimigo. Não vai jogar o outro, pode. Chega! Não vou jogar isso, por cima. Faz! Diferente para o outro. Ah, ai. Tá deixando o colete do B.A. e a flak tá sem A. Vai, B.A. Não pega. Não pega. Não pega. Esquerda, eu tenho 2 esquerda. Tem um, tem um. Tem um dentro da casa de 12. Comigo. Pula aí. Pula aí. Pula. O que eu fiz aqui? Tem cara pra direita aqui comigo. Tem um cara direita, cara. Me deu logo um death de atenção. Tá passando fome, velho. Certeza que tá passando fome, velho. Mentira, velho. Caramba. Pega esses caras, velho. TV tapa ali. Eu não sei. O que tem? Rapaz! Eu não sei na moto. Pira a cancha. Nossa senhora. Tem um no meio. Tô dando um pé aqui. Um tiro aí. Um tiro no Namuco. Um tiro no Namuco, chama. Tem um no Namuco. Vamos ver. Nossa, velho. Eu perdi um aqui ainda, velho. Que bobeira. First Blood, double kill! Se eu arranjasse a sigila aqui, você que se via que eu não ia jogar o cara aqui, velho. First Blood! Meu Deus. Eu tô muito boteaco, velho. Só Jesus na causa, c******. É mesmo, mais o que você vai. Tem esquerda, velho. Vai rodar três pásqueiras, rodou três pásqueiras. Rodou três pásqueiras. Rodou três pásqueiras aqui. Passa comigo aí. Passa comigo aí. Passa o meio aí, troca. Eu tenho um, eu tenho um. Mira em mim, viado. Menacei no outro, menacei no outro. Rodou três em mim, cara. Mas aí é uma mira que eu não sei onde você está mirando. Pô, viado. É isso, tio. Comigo, comigo, comigo. Em nenhum lugar de pressão. É uma mira, tá ligado? Caramba jr, mas ninguém confia na tua mira, velho. Tem que entender isso, velho. Perdeu com... A casa verde fez gelo pra ninguém, aí. Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um. Perdeu no cooldown. Perdeu? Tem um único. Perdeu! Muita vontade de perder o jogo. C******. Não tulei nem subindo o carro, só pulei para onde eu toito. Eu não matei ele. Tem um guarda, tem umочь, calma. Nossa, viado Que porra é essa, mano? Meu gê não tá saindo não, viado Puxei USP, nada a ver Tá aqui, ó, salvando Salvou lá, velho